Esse documento é legítimo? É claro que ele é legítimo. Pensa que está falando com quem? Eu só fiz uma pergunta. O documento é legítimo? Sim. É claro que ele é mais do que legítimo. E o que acha? Nossa, a Jezebel tem alguma chance? Se o documento for legítimo, a causa é ganha. Você é a verdadeira dona da fábrica de chocolates? De tudo o que seu irmão deixou? De tudo o que gastou com a moça, a tal Vilvinha? Enfim, você terá direito a tudo o que está nas mãos dela. Aceita mais um pedaço de torta, doutora? Eu agradeço a gentileza, mesmo antes de eu pegar a causa, mas eu ainda preciso fazer algumas perguntas. Claro, pois faça. Faça todas as perguntas que quiser. Por que demorou tanto para procurar os seus direitos? Se o documento está em suas mãos, se foi feito antes do casamento do seu irmão, por que não lutou pelo que é seu? Doutora, eu... Na verdade, eu suponho que o meu falecido irmão, Ludovico, fez esse documento de doação antes mesmo do casamento. porque eu penso que ele sabia que estava caindo no Marapuca. Esse documento estava dentro de um álbum de fotografias. Fotografias de nossa família. Esse álbum... Esse álbum... Estava comigo. Então você não sabia do documento? Não sabia. Eu só soube agora... Eu só soube agora há pouco tempo. E por acaso... Mesmo porque... Eu não sou interesseira... Se eu soubesse... Desse documento... Se meu irmão tivesse entregado esse documento para mim em fita... Eu teria o rascado. O Giuseppe seria incapaz... De aceitar uma doação tão grande, não é, Giuseppe? Não sabe, senhora. Advogada. Assim que meu irmão faleceu... Eu pensei... Eu achei mesmo que fosse normal... A viúva... Herdar tudo que era dele... Mesmo sabendo... Que ela é uma golpista. Eu digo isso porque... Toda cidade sabe... Que ela é uma golpista. Uma lástima seu Ludovico ter caído... Nas mãos... De tal golpista. É, isso acontece muitas vezes. Quando eu sofri... Ao ver aquela... Aquela mulher destruindo... A fábrica de chocolates... A fábrica que meu irmão criou... Ah, como eu sofro... Hum... Lamento... Mas... Quis o destino... Que esse papel... Viesse parar minhas mãos... Então eu... Eu acabei me aconselhando com o Sebastião. Mas eu pensei porque ele não é da família. É seu marido? Agora Deus me livre. Eu quero dizer... Deus me livre... Marido? Não. Agora o Sebastião. O Sebastião é muito mais do que um marido. O Sebastião é um amigo. E é um amigo dedicado. Veja. Eu ajudo Jezebel sem o menor interesse. Porque é uma mulher sozinha. É assim... .